Hora de falar da Copa do Nordeste, hoje foi realizado o sorteio dos jogos na segunda fase da Lampions League. Bahia e Botafogo da Paraíba que estavam no mesmo grupo do Aldo, agora no primeiro turno, voltam a se enfrentar agora nas quartas de final. A Lorena Gomes, direto do Rio de Janeiro, vai explicar pra gente. O sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste aconteceu agora há pouco aqui na sede da CBF no Rio de Janeiro e ficou assim, olha só, na chave 1 Santa Cruz enfrenta o ABC, na chave 2 tem Vitória e Sampaio, na chave 3 Ceará e CRB e na chave 4 Bahia e Botafogo. Deixa eu falar com o Bruno Reis, apresentador do EIN Nordeste, pra saber o que ele achou aí desses confrontos. Tem alguns, Bruno, que a gente vê que vão se enfrentar aí mais uma vez, é o caso do Bahia e Botafogo, né? Pois é, Lorena, não tira tema, né? O Botafogo venceu em Salvador, o Bahia triunfou lá em João Pessoa, vai ser bacana esse gira tema, eu espero estádios lotados, bons jogos e aquela emoção que só o Nordeste oferece e proporciona. A próxima fase, as quartas de final, acontecem agora só em maio, e aí você já arrisca quem é que vai pras semis finais? Arrisco, as equipes que passarem da segunda fase vão pras semis. Eu quero me comprometer, não assim, eu tô brincando, mas é muito difícil você arriscar, vai ser campeão estadual jogando bem pra caramba com o Santa Cruz ainda se encontrando. O Sampaio Correia, mal no estadual, mas vai encarar um Vitória que, por si só, o jogo já chama, Vitória finalista do estadual, Ceará e CRB, os dois finalistas do estadual, o Botafogo também, o Bahia também. Não dá pra apostar, tem que ser muito corajoso, pra apostar eu tenho que ser rico. E como é que ficam agora esses confrontos das quartas de final, como é que vai funcionar? Então, a CBF vai divulgar as datas, mas aí de volta, e a melhor campanha vai decidir em casa. Se quem passar decidir em casa ou não, uma coisa eu sei, só vai ser campeão da Copa do Nordeste quem tiver merecimento, futebol e a sinergia com o torcedor. Tem sido assim nos últimos anos. Muito obrigada, Bruno Reis, obrigada aí também, parabéns por esse sorteio. Olha só, a gente vai ficando por aqui, mas Copa do Nordeste no SBT, aqui a emoção joga em casa. E aí